Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer um teste aqui Nesse mapa aqui Que é o Contraband no Calcboot Black Ops 4 No Core 2-4-Q9550 Junto com a 1030 Bom, as configurações De sempre, mas Sempre bom mostrar, né? Bom, 1360x768 Eu coloquei aqui Qualidade de texturas E filtrar as texturas no médio E o resto tudo No Low, tá? Só o Anti-Elise que estava desativado Eu coloquei no Very Low, beleza? Mas Eu estive olhando Essas opções que eu ativei aqui Eu te escuto Seu Otário Não, não Filha da Mãe É Essas opções que eu ativei aqui Elas Só Puxam mesmo Na placa de vídeo, tá? E O processador É aquilo Tá 100% o tempo todo Meu Deus Meu Deus O que que eu fiz? Atei Nubo Buro Bom, galera Então é isso Tá rodando na casa dos 40, 45 FPS Com certeza Com certeza Assim De vez em quando A gente tem um Estou triste Porque O processador Tá 100% de uso Mas Está jogável Mas Tá jogável Meu Deus Que que você foi fazer O que que você foi fazer? Ele está terminando. Técnico-feira, técnico-feira, fora da linha. Plus, o grenade vai fora. Temos a vantagem. Por enquanto só tive um mapa aí que teve dificuldade para rodar. Mesmo assim rodou ali na casa dos 35 fps. É o que eu falei, fizer um... Olha cara! Na hora que eu fui trocar tiro com um veio o outro e me matou por trás. Máquina pronta. Colocando uma granada de cluster. Granadinha boa! Máquina boa! Máquina boa! Máquina boa! Máquina boa! Olha velho! Não! Que vacilo! 8-6! Tá bom! Noob ficando positivo já é a vitória! Enemio de hellstorm detectado! Matou o cara! Olha! Quase double kill! Mas eles falam que double kill nesse jogo é quase que impossível né? Time to kill! Não velho! Não velho! Não velho! O que é isso irmão? Tá violento! Tô bem! Tô bem! Tô bem! O que é isso irmão? Obrigado. Puta que pariu, mano. Ah, eu mato um e morro. Que isso, velho. Como que esse cara não morreu? Nossa. Tomei umas napadas. Meu Deus. O cara passou ali. Filho da mãe, velho. Eu já tô negativo. Ai, 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 ai. Cara, esse Hellstorm tá rápido demais. Mas, cara, não dá tempo de você fugir, não, velho. Descobrindo o clube de grenade. Cara, cadê os caras, mano? Tu acha que não deu nada? Ah, não, velho. Como é que sai disso? Puta que parola, teu bicho. Não, velho. Tá bom, velho, velho. Tem uma mão, velho. Não, velho. Os caras estão estabelecados por um número de UAB. Cuidado! Os caras estão operando por um número de UAB. Não deixe eles levar você. Marksman, descoe. Descoe. Matei. 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 Olha isso, cara. Esse Hellstorm chato. Vamos discutir a performance depois. 13 e 18. Bom, galera, então é isso. Mais um testezinho aí. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para não perder os próximos testes. É isso aí. Eu vou te dar por aqui. Um próximo teste. Até a próxima aba.